Oi, tudo bem com você? Sou a Cláudia Carboni e você está no canal Ateliê Sagitário. Revista o fundo da lata com tecido usando cola branca. Revista também a parte interna desta forma. A CIDADE NO BRASIL Colo palitos de sorvete no papel adesivo assim. Corto desta maneira. A CIDADE NO BRASIL Colo na lata alternando com palitos sem o papel. A CIDADE NO BRASIL Para os pés, bolas de madeira. Revista um dos lados da tampa de MDF com tecido. Do outro lado, colo papel adesivo. Colo um puxador. Para a bandeja, revista a caixa de papelão desta maneira. A CIDADE NO BRASIL Colo o fio de juta. Colo os palitos de sorvete. Colo o fio de juta. Coloco alças. 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 Pinto a lata com tinta PVA na cor branco. Retiro a primeira camada do guardanapo, colo com cola para decupagem. Retiro o excesso com uma lixa de unhas. Passo uma demão de verniz. Colo o tecido assim para revestir a parte interna da lata. Música Colo pérolas autoadesivas. Música Para a tampa corto dois círculos de papelão. Revisto um com tecido e outro com guardanapo. Música Espero que tenha gostado. Beijo grande e até o próximo. Música 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 Música